Esse é o Skylong SK61, tecladinho que me surpreendeu em quesito técnico e estético, e digamos que por conta dele, eu simplesmente não tenho mais vontade de usar um teclado RGB. Oi, eu sou o Mariu, e eu sei que quando a gente fala de teclado mecânico, a primeira coisa que vem em mente é o uso de switches, e logicamente aquele teclado com aquela retroiluminação linda de se ver, só que a gente tem que ser justo. Tem teclado que nem precisa de RGB pra ser bonito. Olha pra isso, esse é o Skylong SK61, tecladinho que já tá no mercado há um tempo, só que eu só tive a oportunidade de pegar ele agora, aliás, eu paguei cerca de 250 reais já comprando ele diretamente aqui no Brasil, comprei como usado, mas tava em bom estado, só que logicamente isso não vai interferir em nada no meu review e opinião como criador de conteúdo aqui pra vocês. Esse teclado específico meio que é fabricado com uma parceria da parte da Apple Maker e da Skylong, duas marcas excelentes aí no quesito de teclado mecânico, lembrando que a Skylong é responsável pelo famosinho GK61, que aliás eu diria que é até um dos únicos motivos desse teclado não ser tão reconhecido aqui no Brasil. Sendo bem breve em design e construção, vai ser caminhão e teclado com padrão de 61 teclas, perfeito pra quem gosta de algo compacto e joga páginas competitivas, isso porque além de você ter mais espaço, você consegue ter mais conforto e utilizar uma sensibilidade mais baixa no seu mouse, fora que é algo bem discreto no meio do setup. O teclado é equipado com switches gathering ópticos, que por acaso são hotswap, no caso desse teclado eu acabei pegando ele com switches reds, mas lógico que você pode escolher a cor do switch na hora da sua compra. Pelo fato dele ser hotswap, é bem interessante caso você pretenda fazer um mod, ou até estar realizando a troca de um switch caso já apresentar algum efeito futuramente, coisa que eu acho difícil justamente podia ser switches óticos. De acordo com a marca, o teclado já é pra vir com switches pré-lubrificados, Então, esse é o som de digitação do teclado. De modo geral, comparando ele diretamente com o GK61, eu diria que é o mesmo teclado, só que com algumas melhorias, já que o SK61, além de já vir com keycaps em PBT, já vem com esse profile de keycaps GSA maravilhoso. Esse padrão de keycaps é bem parecido com o formato XDA e DSA, diria que ali o meio termo, se não sabe o que são profais de keycaps, basicamente é o estilo e a altura que elas tem. Pra você ter base, a maioria dos teclados atualmente utilizam o padrão OI em Cherry, e eu não vou mentir, o profile de keycaps foi o que fez eu comprar esse teclado. Essas keycaps são em PBT, como eu havia mencionado antes, tendo um diferencial que pode ser um ponto negativo pra você, pois elas não são em double shot injection, isso porque elas utilizam o processo de sublimação, é como se a letra fosse escrita diretamente na keycaps, deixando ela com um aspecto ali mais DIY, e meio que isso pode ser desvantajoso pra alguns usuários, já que as keycaps não são keycaps translúcidas, ou seja, o LED não passa pelo meio da letra, mas pra fazer um teste melhor de RGB, eu decidi colocar essa keycaps PUD do meu antigo Gamakai Mi Kamiya 1, e olha, devo dizer que ficou bonito, o LED consegue se espaçar bem entre as keycaps, ainda mais que o teclado é branco, então o LED meio que fica mais difuso nesse quesito, e tá aí caso tu queira ver ele com outro tipo de keycaps. O teclado utiliza o layout Yance, então você tem que mudar no Windows pra conseguir usar os assentos e o CCD de acordo com a estrutura do teclado, isso não chega a ser um problema até, porque pra quem já tá acostumado, não faz tanta diferença durante o uso, mas eu achei que fosse interessante mencionar caso você não tenha percebido ainda. Por mais que o teclado fique lindo mostrando esse RGB, eu preferi usar ele com a retribuição desligada, isso porque só o charme dessas keycaps me deixam realmente abismado, porque o jogo de cores que eu feito aqui, simplesmente foi incrível. O teclado tem um soft pra remapear as teclas e mexer no RGB, não vou estar mostrando isso até porque eu nunca usei soft de teclado pra mexer em algo, e como eu nem vou mexer no RGB, não teve necessidade de ter instalado ele aqui. Eu diria que pra quem tá procurando um teclado bem compacto e interessante, pode ser uma boa opção, já que vai se caminhar um outro teclado excelente na casa dos 300 reais, ótimo pra quem não quer arriscar em outras marcas, futuramente eu pretendo fazer alguns mods nele, como trocar switch, fazer um lobby completo, fazer um fan mode, entre outras coisinhas que eu não quero dar spoiler aqui, esse vídeo é mais como uma base de consumidor final, recomendando um produto caso alguém tenha interesse, e lembrando, eu vou estar deixando o link de compra aqui na descrição, caso alguém se interesse em comprar, e é isso, eu não considero esse vídeo como um review, até porque eu só tô mostrando, e dando meu ponto de vista do que eu amei nesse teclado, mas meu veredito final, é que esse teclado é muito perfeito, até embora. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma